Vamos que vamos rapaziadinha, passando aqui por Irajá, buscar a mina ali que quer ir comigo mano, hoje eu vou dar um olhezinho lá por Muriqui, é mano, pobre vai pra Muriqui, rico vai pra, porra, dá um olhar em Búzios, pá, eu não, Muriqui porque eu tô duro, então vou só buscar a mina ali que eu botei nos stories falando que ia, e ela falou que queria ir, tá ligado, então vou ali buscar ela, ela mora aqui na favelinha aqui, braba, braba, então vou ali buscar ela, tá ligado, e daqui mano, eu vou partir por esse retorno, esse retorno é meio mandado, tem hora que ele, ah, peguei a visão, hein, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, Olha ela ali, já ia até passando já, ó, aí, tô vendo que esse retrovisor fica mole direto, tropinha, agora eu peguei a visão, tem que rodar ele, mané, bora novinha bandida, Seis horas e meia depois, quem tem medo de morrer, morre sem saber como viver, caralho, caralho, meio que ferinho, ah, porra, segura aí, Mas feita é tu tacar a cabeça um pouco pro lado, segura? Aqui é assim, ó, nessa direção, que aí tu passa direto, tá ligado? Aqui é assim, ó, tá ligado, 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 tá ligado 聲 olha deixa a gente no norte porra Roberto você tava fazendo sacanagem cara Me damos só a cabeça Pô, é levar minha JBL Minha mãe usou ontem e não botou pra carregar Pô, mano Quando eu tenho oportunidade pra uma praia vinha E eu vi minha JBL Que eu paguei caramente Ela vai E não carrega E não carrega E não carrega E não carrega Olha aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora pode acelerar Fê, é Brasil É PAPUM Agora é 100 pra cima Diz que eu fico puto Quando eu não era habilitado Porra, me paravam toda hora Eles sentem cheiro, sabia mano Aí agora que tu é habilitado E eu posso passar gritando O que é? Essa aqui é o comando Tudo dois E eles não me param A CIDADE NO BRASIL Acho que não Aqui que tem a câmera Sei lá Escaçando, porra Bagulho doido Mas eu também já andava assim Quando eu não tava habilitado De vez em quando E eles me paravam Aí toda hora eu perdi um dinheiro Eles sentem cheiro, cara Tô te falando Agora eu olhei dentro dos olhos dele Falei, me para, me para E ele não para Foda Mas eu não tenho Foda Enquimado Foda 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 O que é o motor de trânsito meu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu vem buzinando, mas ele fecha O bagulho é doido Pode até ligar aqui, ó Fica alerta na cara 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 A moto Fica alerta na cara 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 Eta na cara Fica alerta na cara Eta 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 na cara Vamos lá. 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 O piscalete ali embaixo não tá legal, não. Tá ligando. Acho que deu ruim nele, mano. É, tamo chegando já, tamo chegando. A praia ali já. Quem foi, mulher? É? Quem que foi? Eu tava ferrado. Foda que le pariu lá. Quero ver tu entrar na cachoeira. Ih, mano, passei, mano. Ah, vou dar essa volta aqui toda nada. Ah, tô aqui, eu acho que não tem como fazer essa merda aqui não. Vou fazer que se foda. Pô, bandido, vai fazer besteira. Pô, maior voltão que tem que dar. Chega-me, Muriki. Olha, Muriki Grill. Que o bicho pega. Pô, uma hora, pô. Não é longe. É cansativo, é um pouco. Mas, não é longe. Tá lá, ó. Como é que eu faço? Isso aqui. Caralho. Vou parar ali no poção. Aí, lá eu mando mensagem pros caras. Que a casa que a gente tem mudou. E eu nem vim ainda. É. Aqui é o famoso poção de Muriki, ó. Aqui é a esquerda. Acho que é a esquerda. Não, a poção é aqui, ó. A direita. Aí. Para aqui que eu vou ligar pra esses caras. Pode sair um pouco. Pode. Rapazadinha, chegamos em Muriki. Vou acabar aqui o Motovlog. Aquelas coisas. Depois eu gravo a volta, valeu? E um pouco do nosso rolê aí. Tamo junto. Beij, be, 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 be.